Me arrumei todinha, amiga, eu tava nos trinques Eu falei, não, vou te buscar aí na porta Só que tem um probleminha Eu tô com meu tio, que a gente vai passar lá e deixar ele Você vê que a vida dá detalhes quando ela vai te humilhar Mas eu não parei pra pensar nisso Ele chegou, a cena que eu vi, me deparei com essa cena Presta atenção, visualiza Ele na porta da minha casa com uma pampa 88 Uma geladeira na pampa Ele sentado atrás, tio dele, um outro rapazinho sentado na frente Eu fico olhando pra aquela cena, eu fiquei, gente, que isso aqui? Eu não comprei nenhuma geladeira Aí eu falei, não, deve estar errado isso aqui Peguei, voltei, voltei pra terceira Ari, Ari, sou eu, sou eu Ele falou, não, é porque a gente vai passar ali Meu tio vai deixar essa geladeira Aí ele trouxe mais um rapazinho, mas eu pra ajudar Porque a geladeira é muito pesada Eu falei, tá, e eu vou aonde? Vou no freezer? Só assim pra me esfriar a cabeça Subi na pampa, maior dificuldade do mundo Porque a pampa é muito antiga Eu sentei assim, mais perto da geladeira E eu acho que eles não amarraram a geladeira direito Tô lá, o cara me passa num quebra-mola, amiga Até o momento que eu fiquei acordada A geladeira soltou a porta Amiga, essa porta veio com tudo na minha cabeça Eu abri um buraco na minha cabeça Agora eu sei que Deus abre portas Mas precisa ser na minha cabeça? E aí E aí E aí E aí E aí E aí